Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje eu quero apresentar para vocês alguns quadrinhos nacionais Eu tive do final do ano passado até o meados desse ano Eu participei de alguns eventos como por causa do tapioca mecânica E comprei quadrinho nacional pra caramba Eu já tinha comprado alguns Mas esses dois eventos, principalmente a Comic Con No início de dezembro do ano passado E a Fast Comics Que aconteceu agora no meados de junho de 2016 Eu adquiri muito quadrinho nacional E conversando com alguns amigos meus A gente chegou à conclusão que meio que carece De um canal Canal de Youtube Que fale sobre quadrinho nacional Como o meu canal Ele tem uma dinâmica de sempre mostrar uma coisa Sempre mostrar algum quadrinho, série, filme Que nem todo mundo tem, não é um blockbuster Não tem acesso fácil Ou não é tão conhecido Resolvi fazer E quando eu fui pegar na minha estante Todos os quadrinhos que eu tinha comprado Mais recentemente, nesses últimos seis meses Eu vi que tinha muita coisa Alguns eu ainda não li Mas muitos deles eu já li E, bem, eu vou apresentar para vocês em dois vídeos E esse aqui é o primeiro Bem, esses quadrinhos que eu vou apresentar É facilmente encontrado É relativamente fácil, pelo menos A maioria das livrarias maiores Elas têm uma maior ou menor área Voltada para quadrinhos Onde você pode encontrar Pelo menos as revistas Em formato de livro Capador ou capa cartonada De editoras um pouco menores Talvez não independentes Mas pelo menos as editoras menores Como Zarabatana, Veneta Editora Draco, entre outras Lojas especializadas Alguma comic shop que você conheça Muitas comic shops Elas fazem entrega pela internet Então, isso facilita bastante Ou diretamente com Com o seu Com o O roteirista, o desenhista Eu vou Deixar Na parte Embaixo Na descrição do vídeo O nome de cada quadrinho E o nome da editora Para facilitar um pouco E até Dos autores Para facilitar um pouco Essa Essa busca Para quem se interessar Conseguir Conseguir ter Conseguir encontrar Para Para comprar Outra forma É Quem Participar de eventos Quem puder participar de eventos Acho que o próximo O mais próximo Evento maior Deve ser a Gibicon Que eu não vou Que é em Curitiba E E eu não sei Mas assim Sempre tem Em várias cidades Cada vez mais A gente tem eventos Regionais Pequenos Mas que reúnem os artistas Da região E é legal E é legal Frequentar Esses lugares Porque a gente tem Muita história bacana Que de outra forma Ela Não ia ser publicada E Autores Que E histórias Que precisam Ser Descobertos Não só Pelas editoras Mas Pelos leitores Saia um pouco Daquela coisa Mais tradicional Que são Os super heróis Que a gente gosta Eu gosto pra caramba Mas dá pra diversificar Então Vamos pra lista Vamos aleatoriamente Eu tenho Vários Primeiro É esse aqui O Rei Amarelo Da Editora Draco É uma antologia De histórias De horror Alguns com Com uma certa Com um certo humor Inspirados na obra Na obra do Robert Chambers O Rei Amarelo Que foi escrito No finalzinho Do século XIX É um Autor que inspirou Vários outros autores De horror Mais futuramente Como O próprio Lovecraft Ou Stephen King Ou Vocês talvez Conheçam também Pela série De A série True Detective A primeira temporada Falava bastante Sobre o Rei Amarelo Bem São vários autores Então Vale a pena Acho que é uma edição Que vale a pena Vale a pena Ir atrás O Rei Amarelo A outra Que eu quero falar Chama Pétalas Olha só Essa aqui é uma das cover Um Um pôster Na realidade Pétalas É do Gustavo Borges E com as cores Da Chris Petter É uma história Muda Vai contar A história De uma Raposa No inverno Que recebe A visita De uma Cegonha De uma ave Com pernas Bem longas Que também É um mago É uma história Muito bonitinha Muito Singela Sobre amizade Sobre Acreditar Acreditar Nas pessoas Ela tem Vários extras Da produção Das cores Era uma história Que o Gustavo Borges Ia lançar Apenas Em Em branco e preto Mas que Num encontro Num desses encontros De quadrinhos Ele acabou Conhecendo A Chris Petter E ela Adorou A A história E Topou Fazer A colorização E resultou Nesse álbum Muito legal Ele é da editora Jupati Books Pétalas Essa história Essa aqui é outra Steampunk Ladies Da editora Draco Do Zé Wellington E Dia Morim Como dá pra ver Já na capa Ela tem Uma ambientação Steampunk Que se passa No Velho Oeste Bem, pela capa Não dá pra ver Pelo Velho Oeste Mas é no Far 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 Oeste Então a gente tem Acompanha Principalmente Duas Duas Protagonistas Bem Bem Barra Pesada Que vão Passar por De certa forma Por uma história De vingança E outra E além das duas Protagonistas A gente tem mais Uma vilã Deixa eu ver Se eu encontro Uma imagem Mais bacana A vilã da história Que é tipo Uma Rainha do crime Bem, como dá pra ver É uma história De mulheres Bem Bem Presentes Que colocam Todos os Todos os homens Que passam por aqui Como meros capangas De segundo escalão Aí a gente tem Essas Esses três álbuns Pequenos álbuns Do Rafael Marçal Quatro álbuns São Tiras Tiras em quadrinhos Todas Todas de humor Elas são Bem engraçadas A primeira A primeira edição A primeira Revista Na verdade Que ele fez É essa Dos proféticos Ela fez Bastante sucesso Na internet E depois Ele compilou E lançou É a mais fraquinha De todas Mas Você tem Além dos proféticos A Rã Zinza Uma Rã Rã Zinza Que fica reclamando De tudo O Eu Bocó Que é uma história Praticamente Uma história Biográfica Ou pelo menos Que pega Bastante elemento Da própria Vida Do Marçal E os goles De sabedoria Que também Elas são Não são histórias Necessariamente Histórias em quadrinhos São Painéis Com Textos Muito engraçados Desse Mexicano Que toma Consegue Sabedorias Através dos goles Que ele toma São histórias Muito engraçadas Elas são baratinhas Em todo evento A gente encontra O Marçal Ele está vendendo Dedicatório Aqui E O Rafael Marçal Ele está Com financiamento Do Rei Bocó Seria uma segunda Uma segunda edição Do Eu Bocó Uma continuação De certa forma Ainda tem Pouco mais De 30 dias No dia que Esse vídeo For postado Tem pelo menos 30 dias Ainda Pelo Catarse Ele já Conseguiu A meta Então Se vocês Fizerem uma Derem o apoio Vocês já vão receber A segunda A segunda edição Do Eu Bocó O Rei Bocó A primeira meta Que era de 3.500 reais Já foi conquistada E a segunda meta Que é de 7.000 reais Se conseguir atingir Todo mundo vai receber O Ranzinza 2 Então São duas Dois livros Que você vai Adquirir E Na verdade Isso pra mim Que não tenho Já tenho Toda Toda coleção Do Rafa Marçal Quem nunca leu As histórias dele Vale a pena Entrar no site Que eu vou colocar O link aqui embaixo Ler pra conhecer O autor Conhecer Os seus personagens E Já aproveitar Entrar no Catarse E fazer a contribuição Pra conseguir O Rei Bocó Pra conseguir Se tudo dá certo Ranzinza 2 E Qualquer outro livro Qualquer outro volume Desse daqui Que tá dentro das Dentro das Recompensas Disponíveis Vamos ver Aí O Pedro Neto Tem esse livrinho Porque Pedro Saiu pela Editora Píbola Ele foi financiado Pelo Kikanti Também Tirinhas de humor Da Meio Biográficas É interessante Porque É porque Pedro É o Pedro O próprio O autor O Pedro Neto Que Começa a conversar Com Outros Eus Passados Então Aqui De um lado Tá ele Conversando Com o fantasma Do ele Criança E aqui Com o fantasma Do ele Adolescente É muito É bem divertido São coisas Que no fim Ao ler A gente se pega Pensando Pensando da mesma forma Que o personagem Acho que vale Vale a pena Procurar Babum Também da Editora Píbola São as 50 Primeiras Tininhas Do cão Sem raça Definida Babum Historinhas de humor Simples Engraçadas Inspiradas Do Bruno Borovac E ele Se inspirou No Cal Barks No Billy Watterson São Mais Tirinhas Divertidas A gente tem A gente tem aqui Também Do Mario Cal E André Diniz Quando a noite Fecha os olhos Quem não conhece André Diniz Ele já fez Acho que um dos mais conhecidos É o personagem Muzinga E o Mario Cal Já fez Dom Casmurro A série Terapia Que tem As histórias As histórias Estão Tanto no No site Quanto Publicadas Pelo menos O primeiro volume Estou esperando Pelo segundo volume Uma outra história Uma outra revista Própria Morfine Entre outras É uma história Do cotidiano Mostrando Trabalhando Bastante Com traumas Traumas Do passado Do personagem Os traços Do Mario Cal São sempre Muito legais Expressivos E Psicológicos É uma É um autor Que vale a pena Bastante E atrás Aqui uma outra História Do Mario Cal Essa Inteiramente Dele Chama Morfine Também Uma história Uma história De De um De um grupo De amigos E que ela Se desenvolveu A partir De uma De uma Pequena história Da antologia Pis É uma história Bem legal Do Mario Cal Ele sabe Marca páginas Ele sabe Desenhar Muito bem Como eu disse Mas não só O desenho Estático Mas como A própria Narrativa Gráfica As Experimentações Que ele faz Elas são Sempre Bem interessantes É uma Essa aqui É de 2014 E quando a noite Fecha os olhos É de novembro De 2015 Esperamos O que virá Em 2016 Aqui A gente tem 321 Fast Comics Já está no seu Segundo volume Ela é organizada Pelo Felipe Canho E a proposta É a seguinte O Felipe Canho Ele convida Ele faz Convidou diversos artistas E fez roteiro De várias histórias A proposta Era Todas as histórias De cada uma Das antologias Tem Três páginas Elas tem que ser feitas Com dois personagens E tem que ter um plot Plot twist Um final Completamente surpreendente E são boas Assim Como antologia Ela pode agradar Mais Ou menos Dependendo Da sua Dependendo do gosto Tanto pela arte Quanto Pela Pela história Ou até mesmo Pelas resoluções Que elas Que elas podem apontar Mas é uma proposta Bem interessante E que Vale a pena Vale a pena Procurar saber Você tem de tudo Você tem fantasia Tem western Tem monstro Tem dinossauro Tem ninja Tem O que mais São histórias Mais simples De cotidiano Histórias de terror Tem de tudo Várias e várias histórias De apenas três páginas Mas com Sempre finais Surpreendentes E aqui a gente tem A história Beco do Rosário Da Ana Ana Luisa Coller Não consigo Falar o nome dela Ela Ela é uma história Ambientada No início do século XX E se foca Principalmente No Beco do Rosário Lá em Porto Alegre Uma época Antes das grandes Reformas Modernistas Que Aconteceram Na maioria Das médias E grandes cidades Do Brasil Nesse Primeira metade Do século XX Até Campinas Por exemplo Ela Ela ocorreu Principalmente Nos anos 50 Onde muitas Muitas ruas Foram alargadas Muitas casas Foram demolidas E É esse Esse é o momento Que a Que a história É retratada É uma história Bem legal Que vai pegar Principalmente A A classe Trabalhadora A artista A Ana Luisa Coller Ela é Arquiteta Então As representações Os O traço Dela Ela De certa Forma Ela Acaba sendo Bem clássico São Desenhos Muito Bonitos Com Uma pintura Meio Aquarelada Aqui Uma representação Do mapa Da cidade Naquela época Aqui atrás Um desenho Mais De Esquete E Eu acho Que Uma das Coisas Que mais Tinha Atenção É o rigor Técnico Do cenário Olha só Essa Essa parte A história É muito Bacana O desenvolvimento Dela É muito Legal E se você Não gostar Do desenvolvimento No mínimo Isso aqui é um Álbum De desenhos Sabe Vale Vale a pena Pelo menos Pelos desenhos E a gente Tem também Bela Dona Da Ana Recalde E do Denis Mello Ana Recalde Que foi a A roteirista O Denis Mello O desenhista Essa história Foi lançada Originalmente Pela Na internet Depois Foi ano passado Ou ano retrasado Eu já nem lembro mais Saiu o projeto O O projeto Pelo Catarse E gerou Nesse álbum Muito legal Com Capítulos inéditos E desenhos Surtados Ela É uma Gaquete terror De tirar o fôlego Uma história Tanto a história Ela Ela é muito bem desenvolvida Quanto a própria Os desenhos Eles Eles transparecem Todo esse desenvolvimento Da personagem Essa De certa forma Queda pra escuridão Que ela vai Vai passar No decorrer Da Da história Bem Acho que pro vídeo Não ficar muito grande Eu vou parar por aqui E no próximo vídeo A gente continua Com mais Mais alguns Alguns quadrinhos Então A gente se vê No próximo vídeo Curta o canal Acompanhe O O Tapioca Mecânica A gente sempre tem texto A maioria dos quadrinhos Eu já fiz Review E Procura o nome Por lá Que tem uma Uma Análise mais completa De cada obra Que eu Só Pincelei aqui Então é isso Valeu E Bons quadrinhos Bons quadrinhos Bons quadrinhos